Como as dinâmicas de grupo podem melhorar os resultados dentro do seu restaurante? Bem-vindo à nossa série Fala Mestre de hoje! Esse tema eu nunca falei aqui no canal, sobre dinâmica de grupo e por que é importante a gente conversar sobre ela. Eu estou em um lugar bem bacana aqui com várias pessoas passando para te dizer o seguinte, cada pessoa tem o seu pensamento, ela tem a sua vida, tem as suas experiências. Mas imagine colocar várias pessoas de pensamentos e experiências diferentes dentro do seu restaurante e fazer com que todo mundo tenha o mesmo pensamento em prol do resultado da empresa. É algo muito difícil, não é tão simples assim de se fazer. Mas essa dica da dinâmica de grupo pode te ajudar muito. E por que eu estou te falando isso? Porque eu sempre fiz isso no meu restaurante. Todos os sábados a gente tinha algumas aulas que a gente fazia e alguns dos sábados eu escolhia para fazer dinâmica de grupo. E qual era a grande sacada dessa escolha? Era ver, por exemplo, teve alguma confusão, teve alguma briga entre dois colaboradores, alguma discussão, eu trazia uma dinâmica de integração, eu trazia alguma dinâmica de vendas, explicando por que era importante a pessoa vender a própria imagem, ou trazia alguma dinâmica dizendo que todo mundo junto fazia com que a empresa crescia. Eu entendi o termômetro da empresa e com isso eu aplicava a dinâmica. E isso eu trago hoje em minhas consultorias. Faz parte das minhas consultorias terem dinâmicas de grupo. Todo bom orador, todo bom palestrante, ele tem que saber interagir e engajar o grupo em torno daquela mensagem que ele quer passar. Se você tem um restaurante e você está buscando bater suas metas, você está buscando crescer, eu te garanto que dinâmica de grupo vai te ajudar. Porque muitas pessoas subestimam esse poder, acabam não fazendo isso no restaurante e acabam deixando muitos resultados perdidos na mesa. Então não deixe isso acontecer com você, com o seu negócio, crie sim. Matheus, eu não sei fazer, tenho vergonha, não sei como fazer. Se você digitar no YouTube aí, você vai encontrar várias pessoas que vão te ajudar com dinâmicas legais. Mas uma dica é, convide outras pessoas para poder fazer isso por você. Traga pessoas de fora para fazer dinâmicas no seu restaurante, explique o que está acontecendo, qual é a sua dificuldade para você poder entrosar mais a sua equipe. Dinâmicas relaxa, dinâmica faz a galera dar risada, dinâmica faz a galera ver o restaurante, ver a sua pizzaria, ver a sua hamburgueria. de outra maneira. Porque não é só salário, pagar em dia, pagar obrigação, não é só isso. Muitas vezes as pessoas ficam na sua empresa porque elas sentam um clima dentro da sua empresa que elas não sentiriam em outro lugar. E esse clima faz com que as pessoas vistam a camisa da sua empresa, trabalhem com mais felicidade, com mais amor e te dão mais resultado, tá bom? Se você gostou, indica esse vídeo para outras pessoas, compartilha esse conhecimento, dá um joinha, se inscreve no meu canal do YouTube se você não se inscreveu e eu te vejo amanhã e no próximo vídeo.